Falou-se até em votação a favor de uma CPI nesta tarde do plenário da Assembleia Legislativa para investigar o que os empresários do ramo de placas afirmam ser monopólio por apenas uma empresa fabricar placas de veículos. Mas, segundo o presidente da Assembleia, Maurão de Carvalho, a melhor maneira foi suspender e refazer o decreto. Agora, uma nova discussão entre DETRAN e empresários deve acontecer. O secretário, o diretor do DETRAN, que é o doutor Abuqueque, acabou entendendo e ele mesmo vai revogar o decreto para que faça essa regularização e a gente venha dar uma concorrência justa às empresas que prestam serviço. Nós precisamos dar mais uma clareza nisso. Foi por isso que apareceu essa denúncia e foi apresentado esse projeto por parte do deputado Hermes. Para o empresário do ramo, Leonardo Ribeiro, o que ficou constatado são fraudes e propõe uma nova licitação para que tudo seja regularizado. O diretor está sendo consciente, ele está revogando as portarias e vai ser feito um novo certame de licitação desde que esse senhor João não participe, porque me parece que ele é muito amigo do senhor Abel.